Olá você que acompanha a gente através da TV Cidade Canal 7 de Presidente Dutra e também nos nossos canais de comunicação na internet, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. A gente está aqui para trazer para vocês o boletim informativo sobre os casos de coronavírus no município de Presidente Dutra. Na noite do dia 6, a Secretaria de Saúde divulgou os dados relacionados ao município. Desses dados, 134 já foram notificados para a Vigilância Epidemiológica, que divulgou que 17 estão suspeitos em monitoramento, 78 estão descartados, 11 já foi recuperado e 39 já foram confirmados pela Secretaria de Saúde. Entre eles, o Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Combate à Pobreza, Robson Carvalho, que conversou com a nossa equipe de reportagem. No dia 28 de abril, recebi a notícia que um primo estava com suspeita de coronavírus e nesse mesmo dia eu senti um mal-estar. Me lembrei que eu tinha estado com ele há cerca de uma semana quando tive que ir à loja em que ele trabalha comprar ração com meus animais. No mesmo instante eu me isolei, depois me recuperei, não senti mais nada, mas mesmo assim fiquei aguardando o isolamento. No dia 30 de abril, ele fez o primeiro exame e deu negativo. Segui com o isolamento e no dia 5 de maio ele fez o teste e testou positivo para coronavírus. Então ontem, dia 6, eu fiz meu exame e também testei positivo para coronavírus. O secretário Robson encontra-se em isolamento domiciliar e a gente vai perguntar para ele agora como é que ele teve contato com esse vírus. Eu queria dizer que eu tive contato com o coronavírus em um ambiente que todos estavam aparentemente saudáveis, ninguém apresentava nenhuma sintomatologia e que mantinha o isolamento dentro da loja. Então o risco de todo mundo estar correndo é muito grande. Eu queria pedir a todos que se pudessem, ficassem em casa e aqueles que tiverem que sair, usem máscara, se protejam, mantenham o distanciamento necessário. Porque só assim a gente vai conseguir evitar que essa doença se propague e contamine mais e mais pessoas. Todos os dias a gente vai estar aqui divulgando para vocês o relatório oficial da Secretaria Municipal. Geralmente ele sai a partir das 18 horas e é divulgado no Instagram oficial da Prefeitura e depois repassados para as equipes de comunicação de todo o município. Agora a gente segue com você, Paulo, aqui nos estúdios do programa Balanço Geral.